Após 65% dos votos apurados, a Comissão Eleitoral do Timor-Leste informou que o presidente do país, José Ramos Horta, está fora da eleição presidencial. O candidato de esquerda, Francisco Guterres, líder da Fretilin, principal grupo da oposição, lidera a apuração com 28,5%. Na segunda posição, aparece o general Taur Matanhuac, candidato do CNRT, de centro-esquerda, atualmente na Coalição de Poder, com 25%. José Horta tem apenas 18% dos votos e não vai conseguir disputar o segundo turno previsto para abril. Em 2007, Horta, que já ganhou o Prêmio Nobel da Paz, derrotou Francisco Guterres, no segundo turno, com 69% dos votos.